Pega o malote e a ala, mané Pega o malote e a ala, mané Tira sim, noite local Tira sim, deixa eu lançar, deixa eu lançar Eu tô lançando, eu tô lançar Tira sim, deixa eu lançar, deixa eu lançar Eu tô lançando, eu tô lançar Trepa, trepa aqui no baile do mantel Trepa, trepa, trepa aqui no baile do mantel Quem está curtindo, um empufidão Tira, pega o malote e a ala, mané Tira, pega o malote e a ala, mané Tira sim, mabo, tira, pensa eu tô cheia Ó 30 é, vem e dá, vem e dá, vem e dá, vem Vai tá de baixo daqui Tira sim, tira sim, tira sim Tira sim, tira sim, tira sim Tira sim, tira sim, tira sim Deixa eu lançar, deixa eu lançar Tira sim, deixa eu lançar Atrepa, atrepa aqui no baile do...